Esытudo qualquer. Ale, ale, ale. Ale bão, ale. O que que faz ali? Toçando. Música Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Mãe coulda bones, a tortura da B HA e a Uo A mamãe, mamãe da Malaysia ribos Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.